Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos? A Survel Veículos realiza pra você! Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar! Estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camacuã. Ou acesse facebook.com.br siga a Survel. Confira a agenda deste final de semana em TAPES. Nesta sexta-feira na Planet Dance, tem mais uma sexta Mix Planet. Os melhores DJs, as melhores músicas e aquela cefa bem gelada tudo em um único lugar. No sábado no Parador Pub tem o baile do MK, sucesso na cidade de Pelotas e festas da região. Você não vai perder essa baita festa, e ainda com sorteio de copos. E no sindicato tem mais um bailão. Venha curtir a noite na casa de festas mais popular da região. Se você tem algum evento, envie para o WhatsApp da Lagoa TV pelo telefone. 519-9930-3734. A agenda é gratuita.